Olá, sejam muito bem-vindos. Ricardo no Mundo está chegando, NH Consultoria também. Vamos aguardar o seu Instagram convidando os nossos amigos. Sejam muito bem-vindos na nossa live de hoje. Teremos um tema super top, autocuidado. E eu já trouxe meus apetrechos. Boa noite, Jamile. Seja muito bem-vinda. Daniele, seja muito bem-vinda. Que bom que você chegou. Sentiu falta de você ontem aqui, viu, Jamile? Foi top. Já está lá no YouTube a live com a Verônica. Hoje o nosso tema é autocuidado. Soraya já está por aqui, a Dani já está por aqui. Com filtro e tudo, que o cabelinho não está muito ajudando. Estou meio preguiçosinha ali, está aqui. Seja bem-vinda. Anselmo também já entrou. Alto cuidado, minha aguinha. Minhas pedrinhas energizantes, várias delas. Meu cristal rosa. As outras todas, que algumas eu nem sei o nome. Pirita, né? Que é pedra de dinheiro, de prosperidade. Creminhos cheirosos, maravilhosos. Meus rituazinhos, né? E livro. Recadinhos paroquiais. Nosso livro, 25 anos de experiência na formação de consultores internos de RH. Aqui dentro nós falamos de processos, diagnósticos, indicadores, como fazer o ciclo da consultoria, o perfil, as soft skills, o contexto do RH, ágil, nove depoimentos de profissionais atuantes no mercado, entre eles aqui presentes a Jamile. Oi, Grace. Seja muito bem-vinda. Maria de Jesus. Esse livro custa físico, R$ 45,00, que é o preço de uma cesta básica. Nós estamos oferecendo, a partir de agora, a venda do livro para apoiar um projeto de causa social, cesta de alimentos e kits de higiene para o Desperta OZ, que atua com moradores, pessoas em situação de rua, no município de Osasco, em São Paulo. E também a igreja aqui do lado de casa, que eu nunca lembro o nome, Santo André Magno, Santo Alexandre Magno, enfim. Distribui cesta básica cadastrada para as populações de baixíssima renda aqui das comunidades do bairro de Butantã, São Paulo. Quem está dizendo o que quer, passa um direct para mim. Custa R$ 45,00 mais o frete. Eu coloco no correio, vai autografado. Lindo, maravilhoso, todo enfeitadinho, com dedicatória, tá bom? Hoje, nosso tema, gente, para lá de maravilhoso, é autocuidado. E eu que não sou boba nem nada, e sou bem-chegada na psicologia positiva, eu tenho a minha listinha das alegrias. Já falei dela algumas vezes. O que eu posso fazer por mim, nesse momento, que me promove bem-estar? Uma pipoquinha, que marido fez, acabei de comer. Uma aguinha, um creminho, as pedrinhas da meditação, um bom livro. O que podemos fazer por nós mesmos, em um minuto, sem depender de ninguém, que gere emoções positivas? Olhar foto, ouvir uma boa música, conversar, e receber aqui, para você, para mim, a nossa linda, musa, diva, maravilhosa, cheia de atributos, Soraya Farias. Gente, vocês já sabem que aqui nessa live, a gente recebe nossos convidados com taca-lhe o dedo no coração. Muito coração, rufem os tambores. Soraya, vem, chega chegando, minha querida. Deixa eu te atribuir aqui. Opa, ela deu um oi, eu passei direto. Ela não está pedindo para entrar, está pedindo para entrar aqui. Rufem os tambores. Salve, 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 Saravá, chefe, seja bem-vindo. Gente, adorei, eu adorei a forma como eu fui descrita assim. Eu fiquei assim, numa emoção só. Agora, eu fiquei pensando, eu vou querer responder, tá? Você estava falando dos pequenos mimos, e eu achei isso ótimo, porque às vezes a gente... Pequenos. Tudo em volta, meus rituais, as pedras todas. Eu chego lá, pego uma de cada cor, que eu não sei nada da pedra, boto energia. Olha aqui a pedrinha rosa do chakra do coração, porque afinal de contas hoje é feriado, quem sabe, rola o tibum, né? Alguma coisa assim, a gente nunca sabe, né? Tem um marido aqui dando sopa, quem sabe? Quarentena... Nunca é cedo, nunca é tarde, né? Vamos aqui dando um jeito pra ver se estaremos prontas. Se o universo conspirar, tudo acontece. Vai lá. E aí, eu fiquei pensando no que eu... Na hora que você falou dos seus rituais, eu pensei no meu. E eu falei, nossa, respirar. Tomar consciência. Tomar consciência da respiração. Isso é maravilhoso. E eu que sou carioca, né? Não tem praia, olha lá que eu preguei na parede lá, tá vendo? É, ainda mais em termos de confinamento. Eu sou carioca também. Sem praia não dá. Você não gosta de praia, né? Você gosta do Ibirapuera, né? É. Então tá certo. Achei até engraçado que tava assim, vamos ver se você é uma boa paulistana. E aí, eu fui lá e falei, nossa, já dei vários cheques aqui, assim, tudo, coisas que eu faço. Eu falei, porra, legal, daqui a pouco eu tô virando paulista mesmo. Mas o X não sai, não adianta. Não, e a gente não pode chamar biscoito de bolacha, bolacha de biscoito, que isso daí é sagrado, né, amiga? É. Aí, atrair muito a pátria, né? Exatamente. Tudo tem limite e o limite pátria. Tudo tem limite. É. Tô tentando fixar aqui, que a galera que vai chegando um pouquinho depois da hora, fica perguntando qual que é o tema, né? Então, você já chegou chegando como uma boa carioca? Já fui trocando a ordem da minha sequência aqui, mas é muito bem-vinda. Porque a gente começa perguntando assim, quem é você, Soraya? Na fila do pão. Conta pra nós. Passa na nossa cara aí aquele seu currículo. Mega, master, master. Cheio das qualificações, né? Vai aí, vai aí. Vai me contando de que lugar de fala você vai trazer o tema autocuidado pra nós, tá? Tá, vamos lá. Eu não vou aqui apresentar o meu currículo, porque isso é mais fácil vocês pegarem, colocarem lá o dedinho, irem lá e pesquisarem na minha bio quem sou eu de verdade, e aí vocês tiram a sua própria conclusão, que eu acho que é o melhor. Mas eu sou psicóloga de formação, atento. Eu sempre acho tão lindo as pessoas que têm uma força de caráter, humildade, lá em cima, como no Recico Primeira, né? Hoje o meu post era que eu sou no MBTI e NTJ e eu falo até os defeitos do NTJ, eu amo. Aí a coleguinha falou, eita, humildade, força 24. Amor, eu não tenho essa coisa não. Já acho que eu já estou top, né? Mas a minha é a 24ª, tá? Meu Deus, eu também. Eu batalho pra lá e pra 21. Deixa, tá lá, então fazer o quê, né? E aí, assim, hoje eu venho falar de autocuidado pelo olhar do bem-estar, da psicologia positiva. E aí eu vou introduzir, porque nem todo mundo sabe como é que eu caí na psicologia positiva. Todo mundo que eu conheço caiu na psicologia positiva, eu ia passando assim, ela, porra, atropela a gente, né? Danadinha. Mas que, olha, que seja um caminhão, mas é um caminhão de amor, né? Maravilhoso. Verônica, você está até agora retumbando aqui nas minhas redes, tá, meu amor? Deixa eu ver quem eu não dei um beijinho. Vai me contando como é que ela te pegou, que eu vou monitorando aqui. Conforme o povo fala, eu interrompo, tá? Porque aqui é uma conversa de comadre. Tá, maravilha. Vamos lá. E aí, como é que eu fui parar na psicologia positiva? E o quanto isso mudou a minha vida? Posso dizer que mudou a minha vida. Eu estava fazendo o pós, primeiro, eu era uma pessoa totalmente sedentária, uma pessoa que vivia cansada, sem energia pra nada, trabalhava horrores. Estava fazendo uma pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental. Nisso, uma professora, ela sempre falava o seguinte, quando você vai fazer um trabalho de conclusão de curso, você precisa estudar sobre algo que faça sentido pra você, que, de alguma forma, te toque. E eu fiquei pensando, gente, no momento de fazer o TCC, eu falei, o que eu vou falar? Qual o tema? Eu não queria falar sobre depressão, sobre ansiedade, nada disso, porque eu falei, isso não, eu gosto de trabalhar com ansiedade, gosto, mas não me toca. O que é que me toca hoje? Aí eu falei, nossa, eu estou incomodada com o meu excesso de peso. E eu vesti a 40 e 60. Eu não acredito, você me fala que tu era gorducha, eu não acredito, porque diva desse jeito, com esse cabelo, no meio do feriado, que pra gente tanto faz, toda produzida, com esses olhos maravilhosos. Como é que tu era gorducha, mulher? Não era nada. É, gente. Fake news. Fake news. Meu passado, como é que é? Meu passado não me condena. Me condena. É só olhar lá, tá lá, não apaguei foto nenhuma, e eu ver o antes e o depois. Eu acho que é isso, tem toda uma construção aí. E nisso, não era só eu vestir o manequim 46, não era, era o que vinha, por trás do manequim 46. E eu achava que a responsabilidade, a culpa de eu estar sentindo tudo aquilo era do tamanho do quanto eu vestia. E eu fui perceber que não era, mas algum tempo depois. E aí eu fiz um levantamento dentro da cognitivo comportamental de várias literaturas, de muitos livros, falando sobre a questão do excesso de peso relacionado aí ao emocional. E aí eu fiz um... Ah, eu busquei experimentar tudo, tá? Porque eu falei, eu não vou escrever sobre algo que não faz sentido pra mim. Então, eu tenho que ver na prática como isso funciona. Então, eu meio que fui minha própria cobaia. Porque eu falei assim, gente, com quem eu vou fazer isso? Eu vou fazer comigo. E nessa brincadeira, eu concluí a minha pós, fiz o meu trabalho com sucesso, foi maravilhoso. Inclusive, no YouTube, eu gravei... Gente, então assim, eu gravei lá nos primórdios. Eu morria de medo de câmera. Mas esse trabalho está no YouTube também. O pessoal... É um dos trabalhos mais vistos, inclusive. Porque eu falo como... De toda a história. E faz todo sentido. Eu trabalho em questão da motivação, do mindset, tudo. Só que eu terminei... Você criou um programa, né, So? Você fez um programa a partir disso, né? De autocuidado, que fala também de emagrecimento. Mas não é só disso, né? Na verdade, ele começou com o foco em emagrecimento. Mas eu percebia... A Jamila está dizendo que precisa de você. A Nidio. A Maria de Jesus, que está aqui também, uma linda, maravilhosa, ela disse que ela também foi gorducha. E agora, a diversão dela é fazer atividade física. Maria de Jesus, eu não sei se eu estou rançosa. Fiquei rançosa com essa sua declaração. Ai, olha, eu te amo. Super me dei de medo. Maria de Jesus. É, é assim, deu bater um ranço em mim. Mas eu te amo, tá? Vamos lá. E aí, eu... O foco inicial era o emagrecimento. Só que o que aconteceu nessa brincadeira? Eu percebi que se alguma coisa falhasse, eu ia escorregar. E eu falei, cara, está faltando alguma coisa. Eu falava, está faltando a cereja do bolo, está faltando a cereja do bolo. E na época, eu fazia a minha formação, minha especialização, eu fiz lá no CEPAP, da Mônica Portela. E na porta do lado, tinha a turma de psicologia positiva. E eu vi aquele povo de psicologia positiva, eu falei, gente, na boa, essa coisa aí, muito de paz e amor, isso aí... Coisa de bênção pra lá, bênção pra cá. E vamos aqui fazer um tricô, né? Que tem bastante psicólogo aqui. Povo da psicologia tem rancinho com psicologia positiva, né? É mais ou menos o rancinho do coaching também, né? Achar que a gente é meio superficial, uma coisa muito brisada, parece que tem umas marihuana no meio da história, né? Então, mas aí é aquilo, a gente precisa estar aberto pra conhecer. E aí eu falei, vou começar a ler sobre esse troço pra saber se troço funciona mesmo. Aí eu dei de cara com uma pesquisa daquela das três bênçãos, que durante três meses você tem que agradecer e tal. E aí eu fiz esse trabalho de gratidão, inclusive aqui no Instagram. Então, todo dia eu postava uma foto e falava sobre o que eu era grata. Essa foi, inclusive, as minhas postagens. Eu só postava gratidão. No final de três meses, eu falei, saca palhaçada, isso não adianta de nada. Aí eu, como assim? Calma aí, deixa eu olhar com mais amor, com mais carinho. Eu falei, gente, eu tô menos reclamona. Aí eu comecei a perceber várias pequenas mudanças. Que eu falei, ah, interessante. Que era uma coisa da espiritualidade, porque eu sou kardecista, desde mocidade espírita, a gente já agradece como se já recebesse. Sim. Então eu falo, Senhor, obrigado por ter atravessado a pandemia e estar próspera. Então não é uma coisa que vai acontecer, a gente já agradece, né? Já. Previamente. Sim. Eu, de certa forma, eu sempre, a Jamila tá falando aí, preconceito, preconceito. Tudo preconceito. Preconceito. Exatamente. Isso mesmo. Mas a gente sai da faculdade já criticando qualquer pessoa que pense diferente. Sim. Por sorte, né? E por investimento na profissão e na minha própria vida, eu fazia terapia. Então era uma pessoa aberta e me tornei aberta para as situações. Mas eu sou aquela coisa assim, São Tomé, né? Que é ver pra crer. Então, fui lá, vi, falei, esse troço realmente funciona? Então, eu vou gastar o dinheiro pra fazer minha formação em psicologia positiva. A Maria de Jesus falou que já tá te seguindo. Tá todo mundo atrás de você. Tá, Maria. Legal, legal. E aí, foi engraçado que eu cheguei e falei assim, gente, descobri a cereja do bolo. O que faltava para o trabalho de emagrecimento era o foco no bem-estar. porque uma coisa, eu tenho assim, várias histórias que não vou ficar contando aqui que senão a gente vai levar mais de uma live para fazer isso. Vai ser série da Netflix, episódio 1, episódio 2, capítulo 1. Gente, a Nita tem a dela, eu posso ter a minha também, né? Que negócio é esse? Eu nem vou usar porque vai ser igual aquele Rambo, versão 372. Eu só sei que quando eu entrei em contato com o bem-estar, eu gosto de coisas práticas. E o trabalho do bem-estar, porque assim, dentro da psicologia positiva, existem vários elementos de bem-estar que eles falam. Cada autor fala de uma forma do bem-estar. E eu gostei, eu amei, para te falar a verdade. Quem está chegando, beijinho, tá? É isso. E senta aí e assim... Puxa a cadeira. Puxa a cadeira. Vê aí nas cápsulas qual tipo de Nespresso você gosta e os tipos de pitifur, de biscoitinho que tem aí também se serve e vamos, né? Vamos junto. Eu aqui, eu já botei minha canastrinha das pedras preciosas aqui, né? Já passei meu body yogurt para ficar com o corpinho top. Já estou bebendo minha aguinha. Então vai. E aí, chegou e eu comecei a perceber que tinha o trabalho da Gallup que eu achei muito interessante e dentro da psicologia positiva não se falava tanto. Porque a... Dos pontos fortes. É, mas não é só dos pontos fortes. A Gallup tem um trabalho de bem-estar. Eles fizeram uma pesquisa com 150 países. Cara, assim, buscando entender qual era o ponto de bem-estar das pessoas. O que que levava... Eu estou brincando com os filtros, tá, Sandra? Sou. Estou vendo. Já que é bem-estar. Olha esse olho azul, gente. Ai, meu pai. É que a Cássia elogiou e eu fiquei assim, tá? Não, não tem problema. Eu também faço, tá? Então pronto. Eu vou ficar no olho azul também. É, Nossa, você ficou muito diva. Muito diva. Gente, vocês sabem afastar o comentário? Clica no narizinho dela assim que os comentários sobem, vocês sabem? Eu que gosto de ver... É, você encosta assim no narizinho da pessoa que o comentário vai pro lado. Vê se dá certo aí. Mas volta pro foco. Olha só. Mas enfim. Aí eu só sei que eu comecei a estudar o foco do bem-estar. E aí eu percebi o seguinte, o primeiro ponto era emagrecimento. Já tinha alcançado o emagrecimento e tal e vamos lá. e eu comecei a perceber que várias coisas na minha vida começaram a mudar depois que eu comecei a trabalhar o bem-estar. E essas mudanças, Lu, ficaram permanentes. Algumas delas. E aí, assim, vamos colocar uma coisa aqui, que houve uma ruptura nesse trabalho de emagrecimento porque eu praticava tanta atividade física que eu tive um problema. então eu precisei parar de correr. Vou retomar a corrida ainda esse ano. Se Deus quiser. Se tudo der certo, assim, de liberar a rua. Por Ganesha. Por Ganesha. Isso aí. E aí, vou ajar a pele pra todo mundo. Vamos lá. Eu também. Os orixás, os Ganesha, os santos, os deuses, por favor. E aí, eu fiquei super, assim, mal, porque o médico falou você não vai poder correr nunca mais. É que ele nunca mais me pegou, assim, que foi uma rasteira. E aí, eu parei, meio que 8,80, vou parar de fazer atividade física, vou ficar só no trabalho, mas alimentação, sono, tudo funcionava ok. Mas aí, eu comecei a perceber que no trabalho, eu fiz isso aqui, foi uma evolução tremenda que se você fala assim, o que foi, pra mim, é o foco no bem-estar. Porque toda a minha mudança começou ali. Sabe? Como eu falei antes, eu era uma pessoa totalmente sedentária. E conta pra mim o que você está chamando do foco no bem-estar. Porque eu percebo, por exemplo, que sempre tem um ganho secundário quando a gente está agarrado num hábito inadequado. Eu percebo. Por exemplo, se eu começo a ficar preguiçosa, aí começa todo mundo a falar assim, ai, tadinha, você trabalha muito, você está muito cansada, deixa eu te levar um chazinho, vem cá que eu faço uma massaginha. Ganho secundário, eu ganho atenção, eu ganho paparico. Então, fica dodóizinha, fica preguiçozinha, fica cansadinha, é tão bom, porque aí você vira o centro do mimo, né? Então, a gente sempre tem um comportamento por trás daquilo que mantém a gente na merda. Porque eu falo assim, você está lá no ofurô de titica e não sai dali. Por que você não sai? Porque tem um ganho secundário ali, né? Então, o que a gente ganha em ficar fora de forma? Não vou dizer gordinha, porque tem gente que é gordinha e que está bem, né? Fora da forma ideal. O que você ganha quando você fica fora de forma? Então, como que é esse enfoque do bem-estar para pular esse gatilho do ganho secundário, né? Primeira coisa, você tem que se comprometer com você. Você tem que querer. Porque uma das coisas que são assim, mais comuns, a pessoa quer, elas querem realizar, não vou nem falar emagrecer, tá, gente? Mas elas querem realizar com o objetivo, de autocuidado. Mas a pergunta que tem que se fazer é, eu quero realmente fazer isso ou eu estou fazendo isso porque alguma outra pessoa quer que eu ache, acha que eu devo fazer? Para ser aceito, para ganhar admiração. É o tal do ganho secundário. Cláudio Zanotinho, seja muito bem-vindo. Não estranha, porque isso aqui é um papo de autocuidado. Eu e minha amiga estamos testando os filtros do Instagram. E nós, então, pelo ganho secundário da raça ariana, resolvemos ficar com o olho azul. Então, é isso. Entra, eu sou a Lucimar, não me estranha, essa é a Soraya, ela também tem o olho azul. Pega um filtro aí para você e vamos sentando. E aí, assim, esse é um ponto. Quando você para e tem consciência daquilo que você quer, o que aquilo faz sentido? Realmente é para você ou é para agradar qualquer outra pessoa? Porque se for para um terceiro, se for para alguém de fora, esquece. Você não vai, você pode até conseguir no início, mas depois não se sustenta. Nenhuma mudança se sustenta. E às vezes a pessoa faz isso para salvar um relacionamento, né? Acho que o meu casamento está desgastado, isso eu emagrecer, ficar diva. E aí, aquele companheiro, aquela companheira não dá a resposta que você queria e você desiste. Então, você vê que o objetivo está ancorado em outra pessoa e não em si próprio, né? Eu vou estudar para minha mãe ter orgulho, para o meu filho achar o bacana, né? Isso, então, é interessante. Jamília, anota aí. Jamília, a time clip, a escriba. Anota aí, primeiro ponto, o que faz sentido para mim, é isso, né? O que que eu, o que que eu vou ganhar por mim mesmo em ter esse autocuidado, né? Sim. E aí, um dos pontos do meu trabalho era relacionado à motivação, né? Só que a gente não pode pensar na motivação em si, a gente precisa pensar no resultado que a gente quer alcançar. Porque se a gente pensa, ai, eu não estou motivada, esquece isso. Vai ter dia que você não vai acordar com vontade de levantar da cama, vai ter vontade de, ai, colocar aquela roupa de ginástica, não vai ter vontade de escrever aquele capítulo que você tem que escrever. Vai ter dia que você não vai estar afim de fazer aquilo que para você é importante. Esquece, pensa no resultado. É isso que a gente tem que pensar. Uma vez eu ouvi o Drauzio Varela falar no Fantástico, que ele corre, né? Ele falou assim, você acha que alguém tem motivação para correr? Claro que não. Quem que tem motivação para acordar cinco horas da manhã para correr? Só se for usar no Tim. A gente não tem motivação para correr. A gente só vai porque foi habituado, desenvolveu aquele hábito, né? Já tem o foco no bem-estar lá, no que eu almejo com aquela corrida e eu só vou. A Cássia também corre. Isso. A Cássia também corre e passa na nossa cara porque ela aposta assim três quilômetros, cinco quilômetros, oito quilômetros. Eu falo, eu estou agarrando ranço também. Daqui a pouco a Luta correndo também, não sei não. Sim. Por enquanto, se tiver um prato de macarrão, eu vou correndo. Ai, que horror. Mas aí, ó, aí pensando aqui em bem-estar, que eu acho que é legal colocar esses pontos do bem-estar. Tem cinco áreas que a gente precisa trabalhar. Vou anotando, tá? A área profissional, a área social, a financeira, a física e a comunidade. Quando você, quando você está com o bem-estar, alcança o bem-estar nessas quatro primeiras, você já tem, já tem o bem-estar. E detalhe, apenas 7% da população tem bem-estar geral. é, pasme. Eu acho o número muito, muito baixo. E, quando você fala assim, ah, eu estou bem, mas eu quero mais. Sei. Você tem já uma vida boa, mas você quer uma vida ótima. Aí, sim. existe o investimento no bem-estar da comunidade. O que que isso quer dizer? Eu já vou começar, então, por ele. Tá. você, no local que você mora, se o local que você mora, tente e proporciona segurança, e você acaba participando do crescimento da tua comunidade. É ajudar, ou fazer alguma atividade em conjunto. Na época que eu corria, por exemplo, eu busquei fazer, participar de um grupo de corrida que tinha no meu bairro. Então, isso estava fazendo... Ou a academia do seu bairro, porque além de você malhar, por exemplo, você tem as coleguinhas que são suas vizinhas. Aconteceu isso comigo. Sim. Eu fui ajudar essa igreja católica, porque na academia onde eu frequentava, tinha duas mulheres que faziam maromba lá comigo, que são desse movimento do bazar, da ajuda. Aí elas me falaram, então assim, a gente vai puxando, agora são vizinhas aqui, a gente troca, ajuda, uma vai na quitanda, compra pra outra. Então, você vai criando outros laços na localidade. É isso? É isso, exatamente. E é isso, isso potencializa, inclusive, o social. Porque aí, a gente vai, sai da comunidade pra olhar pro social, que é isso que você tá trazendo. Inclusive, você pode fazer isso também com o clube, né? Sim, sim. Os nossos amigos, clube, igreja, né? Sim, qualquer área. Até se você quiser... Ah, os amigos. Sim, se você quiser chegar e vamos fazer, tipo, sopão. O pessoal agora tá usando muito de chegar e ajudar o pessoal mais necessitado. Isso faz... Tem relação com a comunidade. Com os amigos. Pensando nos amigos, é muito interessante que a gente tem que ter muito cuidado com os nossos amigos. Com os amigos que a gente escolhe. Aquela frase que o pessoal coloca, você é a média das cinco pessoas que você mais convive, ela é real. Tá? Real. Os nossos amigos, eles influenciam a gente mais do que a nossa família. Sim. Algumas coisas eu vou trazer em relação à pesquisa que eu fiz. Por isso que eu falo, você tem que colar com a galera que comunga dos mesmos ideais. Se você quer manter seu corpite, o Cássia, quer correr, Maria de Jesus, quer malhar, não dá pra você ter amigo que só gosta de se juntar pra beber e comer. Não é que você não vai ser amigo dessas pessoas, mas é porque eles não vão potencializar o que você quer. quando eu tava fazendo MBA. Uma vez por mês tem que ficar um final de semana imerso. Meus amigos falam ai, vamos na casa de fulano, vamos fazer uma festa. Não, eu tenho que colar com a galera que quer estudar que nem eu. Senão eu não vou ter a motivação. Eu vou ser arrastado pro modo de vida que não me interessa, né? Exatamente. E pra mim foi um sofrimento muito grande quando eu busquei esse trabalho de emagrecimento porque todos os meus amigos eram final de semana, churrasco e cerveja, churrasco e cerveja. E quando eu comecei a buscar, mudar, até então eu continuava amiga deles, mas o que que começou a acontecer? Ai, Soraya, você tá chata. Ai, Soraya, você é isso. Ai, o que que acontece? Você começa a se sentir mal, inadequada. E às vezes você quer agradar, né? Às vezes você quer agradar. Mas eu não. Eu acho que quem é seu amigo apoia o que você quer. Amigo que é amigo ele não te arrasta para o que você não quer. Eu reparei isso também quando eu me separei porque eu tinha aqueles casais amigos. Quando eu separei eu não era mais casada. Ai, os programas eram todos de maridinho com esposa. Então, automaticamente você vai não encontrando aquele lugar. Chegou a rolar de algumas amigas olharem para mim com uma carinha assim. Excluída, você é excluída, né? Então, tipo assim, você agora é a gatona solteira porque sempre fui gatona, né? Solteira e meu marido sempre sempre te admirou. Eu era amiga dos meus amigos homens, né? Aí eu falo meu, sério que essa mulher acha que eu estou olhando para esse bof dela, né? Enfim. Então, isso tudo vai fazendo com que você precise mudar os ciclos, né? Sim. Mas isso pega a gente de surpresa, né? Sim. Ai, é uma dor. Ninguém fala. E aí, quando você tem noção disso e fala opa, agora eu já sei como é que funciona. Então, já estou falando para vocês como é que funciona a situação. Então, a gente tem que ter esse olhar, né? Para aquilo que a gente quer. A resiliência e o foco do que a gente quer, né? É muito importante. Muito importante. E aí, segura que o social é importante. Estou segurando. Vamos para o profissional. Pensando no profissional, apenas 20% das pessoas são felizes nas áreas que elas atuam. Nossa! Eu estou dentro desses. Eu amo o que eu faço. Então, a galera que está aqui. Mas nem sempre foi assim. A galera que está aqui conta aí se quiser também. Se quiser abrir o coração pode abrir o coração. Se for feliz no trabalho que escolheu hoje coloca uma uma mãozinha ou fala eu estou, eu estou. Quero ver. Quero saber. Ou então bota aí de 0 a 10 uma nota do quanto você está satisfeito com sua atividade profissional hoje, tá? Jamile está dentro do que eu sei que tu é dessas maior workaholic que nem eu. Pode botar de 1 a 10 aí. Mas o workaholic olha só que interessante. A gente, quando a gente gosta daquilo que a gente faz não existe sábado não existe domingo não existe feriado senão a gente não estava aqui. Então, quando a gente gosta daquilo que a gente faz estudar não é uma coisa não é um problema estudar é uma satisfação é uma diversão. Olha a galera aqui tudo no 10 no 8 maravilhoso. Não! Você assim tem uma energia, né? Às vezes você está fisicamente cansado mas, cara, está muito motivada muito entusiasmada, né? Meu marido falava quando eu chegava da pós domingo uma hora da tarde ele fala nossa, mas você não está podre não estou podre nada estou feliz da vida, né? Exatamente porque é diferente, né? Quando você gosta daquilo que você faz e outra coisa tem muita gente que fala assim, eu já trabalhei no início da minha carreira trabalhando com orientação profissional, então eu atendia muito adolescente e uma das coisas que eles traziam é, eu quero arrumar uma profissão que me dê dinheiro eu falei, não conheço nenhuma até hoje eu não conheço nenhuma profissão que me dê dinheiro eu tô querendo saber, até tô querendo, se tiver alguma profissão que tá dando dinheiro, nesse momento eu estou querendo. Se tiver dando dinheiro, não precisa nem ser profissão, se tiver distribuindo governo, tipo assim, você vai lá, pega 600 conto, né? Se tiver tudo bem, né? Mas é isso, o lance todo é que quando você tá satisfeito naquela área você consegue fazer dinheiro o dinheiro é consequência Estrelinha, gente sobe coração porque eu falo isso, gente ganha dinheiro quem é bom e é bom quem é feliz eu não conheço ninguém que é fodástico que não adora o que faz eu não conheço todo mundo que é mais ou menos, né? ele não é um cara que vai ganhar gente, como que não existe essa fórmula, né? todo mundo que você vê que é muito destacado muito bom e tá muito na crista da onda ele tem paixão pelo que ele faz não é isso? Ah, eu adorei os corações agora, gente pode colocar coração que eu amo coração Taca coração aí E o que eu vou falar agora? Olha os azuis vou já pro olho azul não, não é esse não errei esse aqui pra poder falar Quando você trabalha naquilo que você gosta naquilo que você ama tem duas vezes mais chances de você prosperar na tua área Pronto Pesquisa científica É Isso eu acho muito legal porque assim, gente acredita Ah, mas e agora Soraya na quarentena Gente, a quarentena é só um detalhe Sabe? Quanta gente que tá ganhando dinheiro aí com a quarentena Sim, existem Existem Porque assim É Esse momento é o momento pra gente colocar aí aprendizado O que a quarentena tá ensinando pra gente Mas eu não vou falar disso agora porque isso aí é tema pra uma outra live É outra live É outra live Mas eu vou falar uma coisa pra você Quando tu pratica gratidão Quando você se coloca serviço do bem maior na vida as coisas vêm em você Acontece Porque eu tô sentada aqui, bela e formosa fazendo minhas lives até pra não enlouquecer e esse telefone toca e esse whatsapp chega e fala Lu, você faz uma palestra assim, assim pro meu grupo Lu, você me atende Lu, pelo amor de Deus E ó Plim, plim, plim no caixa Claro, não tô rica, né? Não dá É uma curva Mas eu falo Meu, e o livro? O livro com evento Menina, o livro com evento montado no Innova Bra Mais de oito palestrantes Falei, gente E agora o que eu vou fazer com esses livros? Mal coloquei o post Todo mundo, meus amigos maravilhosos Que Deus é muito bom Me dá muito amigo maravilhoso Que nem vocês Falta 20 livros pra acabar Tô até pensando como é que eu faço se já compro porque eu tava esperando a segunda leva pra quando a vida não voltar, né? Só falta 20 livros Aí eu falei Agora eu vou doar pra ajudar os mais necessitados Aí que vendeu mesmo Entendeu? Então eu acho que a gente tem que colocar o nosso coração num fluxo da vida e deixar rolar Entendeu? Faz o foco do que você quer pede direitinho e deixa que a vida cuida, né? E permita-se abra-se pra isso porque às vezes a gente tem tanto medo e aí isso tudo faz com que essa energia acabe atrapalhando Isso não é nada O medo não é bom por celeiro, né? Não, de jeito nenhum Agora um outro lance também quando a gente fala da área profissional que eu acho que é importante a gente colocar é assim a gente se levanta muito rápido das situações das adversidades se uma pessoa próxima um marido ou esposa falecer a gente se recupera fácil Agora não quer dizer que a gente não vai sentir tá? A gente recupera Ah, é Eu acho que é importante diferenciar Agora quando a pessoa fica desempregada com mais de um ano desempregada durante esse tempo sem conseguir nada aquilo impacta a vida dela muito fortemente Então mesmo que a pessoa ela ficou desempregada há um ano volte a trabalhar aquele impacto que ela sofreu ainda ainda perpetua na vida dela Então é importante As pesquisas mostram que nós temos mais medo de ser miseráveis do que morrer, né? A gente tem mais medo da pobreza do que de morrer E uma coisa que você tá dizendo que eu acho que é muito importante é assim, ó Eu tenho um lema pra mim Eu não fico desempregada porque eu aprendi em criança que toda ocupação útil é trabalho Papai ensinava isso Então, pelo valor do que você faz Você pode não estar sendo remunerada pela sua atividade profissional mas você não está desempregada Porque se você usa a ocupação útil você está trabalhando Então você tá trabalhando lavando sua louça Você tá trabalhando cuidando da sua casa Você tá trabalhando servindo um pãozinho pro necessitado Então você não está remunerada Né? É isso aí Então eu coloco minha mente assim porque senão eu entro em parafuso por causa do medo da miséria, né? Sim E é interessante você colocar do profissional porque assim eu lembro de uma palestra que eu falei sobre inclusive eu tenho um capítulo é o capítulo 6 no livro Psicologia Positiva Teoria e Prática e eu não tenho nenhum livro aqui Ah menino o meu não tá aqui também É Tá lá embaixo Aí quando a gente fez o lançamento eu palestrei sobre esse conteúdo né? E aí uma pessoa me perguntou mas olha só e minha mãe ela não pode ter ela é dona de casa e ela não pode ter bem-estar então porque ela não trabalha fora não pode sim gente O profissional aí é o ocupacional O que que ela se ocupa? Ser dona de casa é a realização dela? É algo que deixa ela que faz sentido pra ela maravilha sabe? E esse é o que é o ponto mais importante É Porque você trouxe essa questão a gente acha que todo trabalho ele precisa ser remunerado ele é remunerado Não Quando você faz uma comida você pode não receber financeiramente no final do mês mas aquele carinho da família que gostou e tal que elogia gente que é remunerado Não tem preço né? Não tem preço Não tem preço sabe? O principal do nosso trabalho E eu percebo assim que toda vez eu pra mim tá? Não sei vocês dá opinião aí toda vez que eu vou pra um trabalho onde eu primeiro pensei no dinheiro não dá certo míngua Não Não que der errado mas assim ele nunca é uau Então geralmente tem que ser uma coisa que mexeu com o meu coração e eu geralmente sou assim Adorei encantei eu vou Aí vai dar dinheiro Vamos ver que eu também não sou besta de não pegar meu dinheirinho eu adoro dinheiro Sim, claro Mas assim primeiro é o coração depois é o dinheiro tanto que já teve trabalho que eu conversei com meu marido falei pô cara até paga bem mas sabe quando não deu match no teu coração meu marido fala sei então porque tem vezes que você tem necessidade precisa mas no geral se você puder juntar a prosperidade com o propósito você vai ser muito mais feliz né? É Aproveitando o teu gancho eu vou trazer novamente pro social que às vezes Ah legal Aquele trabalho que você tipo Ai adoro até gosto daquilo que eu faço lá mas porra não aguento mais trabalhar lá Às vezes as pessoas que estão lá naquele local elas não agregam valor pra sua vida e quanto mais amizade a gente fizer dentro do trabalho melhor a gente vai ter resultado lá dentro então quanto mais amigos no trabalho melhor vai ser os seus resultados terão os seus resultados entendeu? Então isso eu acho que é interessante também e aí vem a importância de bons treinamentos de interação né? As pessoas acham às vezes que é uma besteira um treinamento não é não gente ele é muito importante quando tem um sentido de ser feito porque às vezes a empresa obriga né? Obriga Ah você inclusive a gente inclusive a gente sabe né que a emoção ela é um vetor do conhecimento porque o professor ele passa informação você usa seu processamento e transforma em conhecimento o vetor disso é emoção se você não se envolve com aquele conteúdo se aquilo não toca você se aquilo não mobiliza o seu pensar é rádio é rádio falando aqui eu ia falar de pilha isso é muito velho né? É radinho que você fica aqui bota o radinho e blá 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 é só barulho você não tá absorvendo coisa nenhuma né? Exatamente e aí vamos pro bem estar financeiro o pessoal adora bem estar financeiro né? Paulo Tavares seja muito bem-vindo Bem é isso mesmo relacionamento positivo e outra né gente as emoções são contagiosas né Soraya? Sim Se eu tô com gente que tem a mesma vibe eu e Soraya quando a gente juta minha filha sai faísca porque tem uma vibe positiva de que nutrição né? Agora tem gente que você encosta a pessoa te vampiriza você sai dali assim parece que encontrou no chupa cabra a pessoa é tóxica né? E quando eu digo isso gente não é que a pessoa é má tá? A gente também é tóxico em alguns momentos eu posso ser tóxica pra alguém num dia que eu não tô com uma energia muito legal eu vampirizo mesmo eu já fiz até live sobre isso aqui então Paulo a gente aqui tá testando os filtros de menina do Instagram por isso que eu apareço com olho azul com a boquinha tal com enfeite porque é bem estar a gente resolveu fazer uma coisinha assim menina mas você seja bem-vindo pode botar filtro também se quiser aí me conta vamos então para dinheiro todo mundo gosta de dinheiro quem quer dinheiro né? aquela coisa quem quer dinheiro joga aqueles emoji de dinheiro aí gente muito dinheiro adoro coração e dinheiro vai aqui eu não consigo botar os emoji de dinheiro não primeiro me conta quem deseja melhorar financeiramente precisa olhar pra área profissional e pra área social social dos contatos né? isso é importante e pensar naquilo que tá fazendo como é acho que assim repensar novas formas de trabalho até pode ser dentro do que você faz mesmo isso é bem interessante que hoje tudo hoje tá sendo online né? agora quando a gente fala de bem-estar financeiro não significa ter muito dinheiro as pessoas elas associam ser feliz estar bem com ter muito dinheiro uma coisa não tem nada a ver com a outra é o que pra que você tenha bem-estar financeiro ele tá associado a como você se relaciona com o dinheiro então esse dinheiro é energia né a sua total dinheiro é uma energia e ela é uma energia de merecimento quando você tem aquele sabotador de que você não é digno de que você não merece e de que não vale a pena cara você pode jogar na loto com os números na mão que a porra do dinheiro vai embora e vai você precisa conseguir ser merecedor da abundância né? agora quando a gente fala em dinheiro também é importante pensar o seguinte não dá pra pensar em dinheiro ah não é a quantidade de dinheiro mas a pessoa precisa ter minimamente a condição básica então ela precisa ter moradia ela precisa ter condição de alimentação de saúde de educação aí sim depois a gente vai pensar na questão da quantidade e precisa ter colchão financeiro né? porque você vê num momento como esse agora se tu tem uma reserva você atravessa dois, três meses diferente com a água aqui agora se você ganha o almoço pra pagar a janta amiga como? então assim nós precisamos do colchão financeiro e eu costumo até dizer que nem chamo de reserva de emergência porque se eu batizar parece que o dinheiro carimbou de que emergência virá é um dinheiro de colchão ele é o meu airbag de proteção de futuro é um extra é uma coisa que a gente fala quando fala das finanças né? primeiro você tem que olhar se essa área ela não tiver é bem hoje pra você tem que olhar pra esses dois primeiros pontos profissional e social agora o que acontece as pessoas hoje estão vivendo num momento de quarentena que gera muita ansiedade e aí as pessoas elas vão buscar descontar de alguma forma em alguma coisa e eu digo o seguinte é muitos acaba sendo muito fácil a gente gastar se não tomar cuidado ai gente eu mereço eu mereço comprar alguma coisa pra mim porque eu já tô presa dentro de casa não caia nessa porque não caia o teu padrão de bem estar ele é igual consumir uma droga tá? como é que a droga funciona? você vai usa a droga aí você tem um pico de de uau êxtase fica bem mas ele cai rapidamente fazendo com que você use novamente 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 pra você ter essa sensação é assim que funciona a compra ela funciona da mesma forma então você compulsão né? é você tem um não pode ser qualquer coisa não vamos nem entrar nesse coisa da compulsão mas quando você compra alguma coisa ai vamos supor você tem aquele pico né? comprei essa caneta ai adorei essa caneta essa caneta é linda tá, passou daqui a pouco essa caneta tá jogada em algum canto você não valoriza aquilo então aquilo felicidade hedônica né? exatamente ela vai trazer felicidade momentânea só e aí a partir do momento em que você faz isso pelo outro a sua felicidade ela aumenta muito mais ela tem uma durabilidade maior pode ser presentear um amigo e eu vou falar gente não precisa nem de dinheiro pra esse momento não, tá? agora eu até coloco aqui um convite pra vocês terminando essa live manda aí mensagem pra cinco pessoas especiais pra você mostra pra elas o quanto elas são especiais na vida de vocês isso vai fazer vai tornar o momento dela super especial porque ela não vai esperar receber isso e você vai perceber que você também vai ficar bem porque ela vai sim vai ficar bem proporcionar emoções boas para os outros servir né ofertar de coração sem necessidade de retribuição pra pessoas que não precisam também né não precisam do que você tá dando né então por exemplo se eu mando um whatsapp pra Verônica ela não tá precisando daquele whatsapp eu tô dando porque eu quero servir eu quero fazer isso então isso marca a pessoa e marca a gente mesmo tá Lu sempre faz isso a Lu sempre faz isso como me fale mais sobre isso que eu não lembro a universidade do hoje estou também Lu fiz isso ontem fiz isso ontem foi foda retorno da galera muito bem eu ligo pras pessoas pra saber como elas estão hoje eu passei um whatsapp pra um amiguinho ele falou tudo bem falei não só passei pra te falar que você é importante que eu gosto de você que eu me preocupo com você alguns clientes meus que eu liguei falei olha eu te oferto oferto pra você uma palestra pro seu grupo ah não tem dinheiro não perguntei se você tem dinheiro eu tô te ofertando uma palestra porque nesse momento eu sei que você precisa apoiar seu time você não tem dinheiro agora mas lá no futuro você me retribui eu gosto também a Soraya sabe disso eu gosto de tomar café e eu faço a pessoa me pagar um café pra eu dever um café pra ela ou eu pago um café pra ela pra ela dever um café pra mim pra que a gente fique com a obrigação de encontrar de novo e criar o pagamento do café então isso é muito legal você percebe que você falou sobre a quarentena sobre esse movimento todo e de ofertar de dar está disponível e o quanto isso retornou pra você você percebe isso que eu acabei de falar dentro do teu exemplo tranquilamente inclusive pela minha formação religiosa eu tinha uma dirigente da casa espírita que eu frequentava que ela falava assim olha a melhor agência de emprego que tem é a caridade quando você tiver muito na merda começa a dar ela não falava isso não porque ela era bonitinha não falava palavrão não eu que estou falando você está muito na merda arranja os negócios teu pra dar meu marido aqui falou assim você vai ficar doando dinheiro do livro cara você está sem renda eu falei eu vou dar porque eu sou interesseira que eu dou e a vida me devolve então é a hora que você está na bed vai ajudar vai servir que o universo conspira a seu favor mas isso não quer dizer que eu acho dinheiro sujo não é errado eu adoro dinheiro sei cobrar gosto de cobrar e quero colchãozinho financeiro sim sim até porque é um conjunto é um conjunto porque você não pode não vai dar já esperando receber não não é assim não não é dar realmente com o coração aberto porque eu quero fazer diferença na vida do outro isso faz toda a diferença então a Jamile falou uma frase bonita se a gente não vive para servir não serve para viver e as pessoas pensam que servir é essa coisa se eu tiro o pão da minha boca para dar para o outro não eu tenho que ter inclusive colchão financeiro para que eu tenha prosperidade para doar e ajudar aquele que está na pior naquele momento e também um outro princípio faz ele retribuir não no sentido da obrigação por exemplo ajudante de casa está precisando aí eu falo então tá você quer esse dinheiro mas eu quero que você faça um bolo de laranja para mim eu quero que você costure essa barra porque para a pessoa não se sentir menor então eu isso é um princípio meu eu ajudo mas eu não quero que o outro se sinta menor que ele acha que eu estou fazendo caridade para ele que ele acha que ele está se sentindo humilhado eu falo não senhor vou te pagar isso aqui mas eu quero não sei o que lá eu procuro né pedir alguma alguma coisa em troca para aquela pessoa se sinta no mesmo nível nível que eu senhor você acredita que falta 10 minutos menina acredito e eu ainda faltam dois pontos aí então bora acelerar o físico o físico engloba atividade física alimentação e sono então a partir do momento em que você que tem muita gente que fala assim ai cara hoje é dia do lixo não eu não como lixo nem um dia para mim não tem isso para mim eu busco me alimentar de forma equilibrada e eu acho que todo mundo tem que se alimentar de forma equilibrada é ah Soraya mas eu não posso comer a pizza pode gente ninguém está falando que não pode a questão é como você coloca o equilíbrio na sua vida e praticar uma atividade física começar nem que seja uma ai tem muita gente que eu lembro que falava nossa como tem justificativa ah mas eu tenho N não sei o que ah porque eu tenho um problema não sei aonde gente para vai ao médico começa a ver vai ao fisioterapeuta que é o melhor profissional para ver isso porque o médico ele vai falar que você está emprevado que você não pode fazer mais nada da vida entendeu essa é a realidade o fisioterapeuta vai te ajudar a você manter o seu corpo em movimento e isso é muito bom nem que seja um pilates da vida e tem o o Mário Cortella que ele fala assim né você o cara nunca pode bastou ele infartar ele infartou passou na beirada da morte o cara 5 horas da manhã geando caindo chuva o caboclo lá correndo né quer dizer tem que a água bater na bunda para o cara poder se mexer é isso aí e agora quando a gente fala de a quando fala atividade física gente pode ser duas vezes por semana 20 minutos de exercício já faz uma diferença e que diferença é essa diminuição de estresse e aumento de felicidade então isso já faz uma mudança a questão do sono nem dormir mais tá a Cássia passando na cara aqui dizendo que ela tem duas hernias de disco e quando corre fica ótimo e linda e maravilhosa com uma pele linda um cabelo não ai Jesus Cássia Cássia pra você Cássia não sei se eu te amo ou se eu te odeio eu tô assim bipolar com você Cássia e o sono o sono você não pode dormir nem de mais nem de menos o sono se você dormir menos você tem chances de aumentar o teu peso em 35% se você dormir demais você aumenta o seu o seu peso em 25% ou seja você vai engordar de qualquer maneira então o sono também precisa ter um tempo certo nem mais nem menos tá miga nesse daí eu tô penando viu porque tem uma tal de menor que quando a gente chega nos 50 mais a gente tem uma tal de menopausa que só dá pausa à noite é o tal do fogacho miga você acorda umas 6 vezes por noite suando que nem um camelo depois um frio depois um calor depois um frio depois um calor depois um frio então não tem dormido bem não vai ver que é por isso que eu já tô com meus 35% de peso acima aí aí ó inclusive o bem-estar físico ele potencializa o bem-estar financeiro me fala mais sobre isso que ainda tem 7 minutos então e a gente tem que parar antes porque senão ele não salva né eu vou salvar pode ficar tranquila vou cuidar de tudo aqui o que que acontece quando você tá com o seu bem-estar você tá com mais disposição pra fazer as coisas e isso acaba influenciando no resultado que você faz no seu trabalho trabalha mais e melhor né logo fica mais próspero com mais disposição isso é consequência gente é onde acessar a pesquisa do bem-estar da Gallup gente olha só esse material eu já nem tenho mais eu tinha tem um livro da de fala de bem-estar eu depois eu até posso ver ela vai pesquisar e deixar aqui pra gente você procura ela lá tá penha Soraya tá bom foi a penha ou foi a penha que pedi Maria da Penha pode ir isso minha linda maravilhosa que eu amo doida pra trazer essa mulher numa fala da live porque essa mulher tem uma história de vida que você fica assim ó só que a danada não quer cisma que é assim introvertidinha mas isso não tem nada a ver não tem gente que introvertida falta seis minutos princesa conta pra mim recados finais recados finais aí eu já comecei falando do bem-estar na comunidade então isso já bateu dica já vamos pra dica dicas Jamile dicas gente mudanças nada de pensar em fazer tudo ao mesmo tempo começa pelo menor pelo mais fácil pra você mais confortável mas e começa dando pequenos passos e que seja consistência porque o segredo está na consistência daquilo que você faz tá então esse é o ponto e também trabalhar claro o mindset e lembrando só agora pra fechar mesmo gente tudo que você fizer a curto prazo pensando que o resultado daquilo também vai vir a longo prazo então a gente tem uma mania de pensar lá longe né isso já desanima não começa a fazer foco no curto prazo em resultados pequenos pequenos pra que você possa ver esse somatório e tá apaixonada pelo resultado que você vai amiga o povo inundou seu instagram aqui todo mundo atrás de você essa minha vibe é maravilhosa eu sou muito boa em escolher amigos Deus é bom pra mim gratidão de ter pessoas como você que São Paulo te acolha que você seja próspera abundante maravilhosa galera que tá aqui ó aproveita o feriadão agora vai ter live de Sandy Júnior vai ter do Parque Ful vai ter tudo aí que você quiser eu queria só te pedir o seguinte conta pra nós esse seu programa de 21 dias aí qual é a sua babada que você tá cuidando aí eu tenho o workshop Presença Feminina que é um workshop Presença Feminina é voltado pra mulheres e aí uma vez por ano seria agora em maio né no Rio de Janeiro acabou que a gente não vai ter mais adiou ele pra frente o presencial mas como eu sou danada também eu falei eu não quero deixar essa data passar em branco e aí eu montei um treinamento de 3 horas trabalhando assertividade liderança feminina e resiliência então vai ser esse treinamento então quem comprar o treinamento vai ter acesso ao workshop Presença Feminina e junto você tá linda Bafônica maravilhoso Bafônica eu fiz um desenhei um grupo de 21 dias 21 dias pra mudar e aí eu coloquei 21 temas gravei áudios falando sobre o conteúdo e mais uma atividade eu quero um grupo de whatsapp e aí diariamente eu coloco um conteúdo lá pro pessoal e foi muito interessante como é que entra lá é na bio é no link tri da bio agora ainda não a inscrição tá fechada mas vai abrir agora pra maio em maio já vai ter outro e aí eu mando um direct depois quem quiser que eu faço mais informações o eu comecei o primeiro grupo já tô no segundo o primeiro grupo começou na primeira semana de quarentena e a galera que participou falou assim Soraya esse grupo fez toda a diferença eu passar por ele passando por esse grupo tive notícia do que que noivado ia acabar não acabou por conta do grupo o pessoal se manteve mais conectado isso foi muito legal é isso gente eu amei tá com você galera e essa mulher ela é especializada numa técnica psicoterapia M o que como é que é o nome do negócio terapia de MDR MDR quer saber o que que é procura ela fala assim sou o que que é MDR ah mulheres demais retumbantes não é isso não amo vocês beijos beijos final de feriado a gente se vê tchau querida gratidão tchau tchau valeu povo vou salvar e tchau tá